Imagine que você está numa roda de amigos e alguém pergunta a sua opinião. Como que você iria começar a dar a sua opinião em francês? Ou ainda, se você vai prestar o exame do DELF, onde você tem que fazer a prova oral e você tem que dar a sua opinião sobre um assunto. Como que você iria começar a dar a sua opinião? Eu sou a Maria Rita do Quero Falar Francês e hoje nós veremos 10 formas de dar a sua opinião em francês. E aqui vai uma dica. Se você ainda não está inscrito no meu canal, faça a sua inscrição porque toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Então, se você está numa conversação em francês ou em um debate e alguém te perguntar Ou se for alguém que você já conhece, ele pode te perguntar Você pode expressar a sua opinião começando por Que é o que a maioria das pessoas usa, né? Mas você também pode variar falando Que seria Então, eu penso que esse projeto é genial Você pode variar falando A segunda forma Você pode dar a sua opinião começando com Na minha opinião Ou ao meu ver Que em francês é A mon avis A mon avis Então, usando já o exemplo que nós vimos Você pode falar A mon avis, c'est projet genial A mon avis, c'est projet genial Então, ao meu ver Esse projeto é genial Ou na minha opinião Este projeto é genial Terceira forma Se você está de acordo com a opinião que já foi dada Você pode falar Je suis d'accord avec vous Je suis d'accord avec vous Então, eu estou de acordo com você A quarta forma é Vous avez raison Exemplo C'est vrai, vous avez raison Então, é verdade Você tem razão A quinta forma Essa é a sua opinião É a favor Nesse caso Você poderá responder Je suis pour Je suis pour Que significa Eu sou a favor Exemplo de frase Personnellement Je suis pour le nouveau projet Personnellement Je suis pour le nouveau projet Então, pessoalmente Eu sou a favor do novo projeto A sexta forma É se você for contra O que a pessoa já falou Então Personnellement Je suis contre Le nouveau projet Personnellement Je suis contre Le nouveau projet Então, pessoalmente Eu sou contra O novo projeto Sétima forma É quando você também Pode começar a resposta Com uma negação Então, você pode falar Je ne pense pas que Je ne crois pas que Ou je ne trouve pas que Um exemplo para vocês Je ne pense pas que ça puisse arriver Je ne pense pas que ça puisse arriver Ou seja Eu não penso que isso possa acontecer No lugar do je ne pense pas Você pode usar Je ne crois pas que Ou je ne trouve pas que Ça puisse arriver Então, eu não creio Ou eu não acho Que isso possa acontecer Oitava fórmula É se você não está de acordo Com a opinião Da outra pessoa Nesse caso Você pode responder Je ne suis pas d'accord avec vous Je ne suis pas d'accord avec vous Ou você pode usar O tu Nesse caso seria Je ne suis pas d'accord avec toi Que significa Eu não concordo com você A nona forma Ela também quer dizer Que você não está de acordo Com a outra pessoa Nesse caso Você vai falar Je ne partage pas votre opinion Je ne partage pas votre opinion Ou você pode falar Je ne partage pas tonne opinion Se você estiver usando O tu Uma outra maneira De falar a mesma frase Je ne partage pas votre avis Ou Je ne partage pas tonne avis Então Tanto uma quanto a outra Significa Eu não compartilho Da tua opinião E a décima e última forma É se você não tem certeza Você pode responder Desta maneira É o Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Significa Eu não tenho certeza Um exemplo Je ne suis pas sûr Se l'est vraiment nécessaire Faire ça Então eu não tenho certeza Se é realmente necessário Fazer isso E você Você se lembra De mais alguma forma De alguma outra frase Com a qual você pode Começar a dar a tua opinião Deixa aqui nos comentários Para nós Ok Ou se você quiser Você também pode usar Qualquer uma dessas Dez formas E colocar uma frase aqui Para eu fazer a correção D'accord Se você gostou Do nosso vídeo de hoje Curta e compartilhe Au revoir À la prochaine